A palavra malandragem foi muito banalizada, né? Eu acho que tem uma geração aí que pegou esse bagulho de malandragem e aprendeu errado, na minha opinião. Porque malandro não é o cara que fuma um beck, o cara que vai pro rolê, o cara que fala muita... Não, 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 malandro não é isso, mano. Na minha opinião, malandragem é saber viver na sociedade negligente. Ser malandro é isso. É, mano. A pessoa que sabe se virar, tá ligado? Não é ficar oprimindo, trabalhando, falando muito, batendo no puto, gritando com os outros. Querendo ser mais do que alguém ou querendo ter o peito de aço, porque tem muito cara que tem essa parada ali na cabeça. Então, mas aí um conselho pra eles. Ouve o Bezerra da Silva, que é nego velho das antiga. Valente morre mais cedo. Valente adecipa o seu próprio fim. Já ouviu essa música? É isso. Tem um relacionado, o Mano Brown falando. Tem uma frase do Mano Brown que é muito louca na música que ele diz assim. O que você prefere? Viver pouco como um rei ou viver muito como um Zé? Fica essa reflexão pra você aí, certo?